O Ronda na TV mostrou com exclusividade as imagens de três integrantes de um grupo que pode ter envolvimento com crimes. Eles já foram levados para o presídio de Linhares depois da prisão que ocorreu na última quarta-feira. A polícia militar, através do GAO, Grupo de Apoio Operacional, flagrou os três portando documentos falsos e arma de fogo. As suspeitas agora serão investigadas. Eles são acusados de terem matado Marcos Alexandre Nunes de Oliveira, de 25 anos. O corpo do rapaz foi encontrado em adiantado estado de decomposição na tarde da última segunda-feira, no chamado Morro do Cristo, próximo a um canavial no bairro Santa Cruz. A perícia constatou que a vítima teve o pescoço quebrado ao ser rendida pelo trio dentro de casa. O crime aconteceu na Avenida Antenor Elias e o corpo do jovem foi enrolado num lençol. E levado em um carrinho de mão até o local onde foi deixado. Os três são moradores de São Mateus e teriam vindo para executar a vítima. Dois deles já têm mandado de prisão por outros crimes cometidos no município vizinho. Mas agora a polícia investiga a participação de um outro envolvido. Seria o quarto integrante do grupo. Na décima sexta, a delegacia regional foi entregue uma carteira de identidade falsa, um revólver e munições calibre .38, além de um enxadão, que poderia ter sido usado para abrir a cova onde o corpo foi deixado. A onda de crimes bárbaros está movimentando as polícias em linhares. Nesta semana, Arlindo Vitor Vieira foi encontrado morto com os órgãos genitais dentro da boca e alguns cortes no pescoço. O delegado de crimes contra a vida comentou a barbárie deste caso. É um crime que choca pela crueldade dos atos praticados. É difícil a gente acreditar que um ser humano é capaz de cometer um ato tão cruel contra um semelhante. Agora as investigações já estão em andamento. Uma equipe de investigadores foi até o local do crime, realizou já os primeiros levantamentos, inclusive da possível motivação e as investigações prosseguem para a gente tentar descobrir a autoria.